Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Eu tô de copo na mão e ela loucona de bala Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem me dar colocada e dar tapa no bumbum Esse é o DJ Juan, o DJ que a mais deseja Eu tô de copo ou na mão, e ela loucona de bala Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pra treta, tacar o pau nessa safada Vou arrastar ela pro bebo, tacar o pau nessa safada Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem que hoje eu tô tarada e quero sentar pra tu Vem me dar colocada e dá tapa no bumbum Vem me dar colocada e dá tapa no bumbum Vem me dar colocada e dá tapa no bumbum Vem me dar colocada e dá tapa no bumbum Esse é o DJ Juan, o DJ Kama D.C.